Células é foda Tipo do nada passando, eu gritando, não quero Toma porra, não vá bem, estou passando direto Baby, largui esses zens, essa merda não presta Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Tipo do nada passando, gritando, não quero Toma porra, não vá bem, estou passando direto Baby, largui esses zens, essa merda não presta Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Chuva de grana lá fora, feça suas notas em horas Menão por baixo ela chora, com o segundo sei que você se molha Doe o que você pede agora, veja o quanto que ele dá valor Passando na loja, passando uma loja De tudo o que você quer, sigo na cansa do cash Sei o quanto que ela desce, quando eu vejo o que você prefere Só sigo no jogo porque eu tô calmo e nós se diverte Deixe pedindo pra eu tirar tudo o que ela veste Toda vez que eu vejo ela, sempre essa garota tá com a minha blusa Velona é a marca, que se mexer com meu bando é o furo Que vai cantar nesse show, que se eu carrego com essa grana É porque fiz por onde, girl E se eu já lasca jogar pra mim, tem a certeza que a culpa é minha Eu que criei tudo isso, a vida dos tuas aquecem Cês são de estúdio, bucana e green, stop querendo o que tem no D Direito, essa porrada não Vou dizer de massa, ela que é escapere Tatuando a mais nova na pena De nave, portando, vou chegar em breve O resto, escolhe o que cê prefere Louis Vuitton, o novo Rolex São Paulo, aparecendo o tempo Tamo de meca, mete um texto Mambo de assalto e mais uma fé Tipo do nada, passamo, gritando, não quer Toma com a nova Benz, tô passando direto Baby, larga esses lens, essa merda não presta Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que Ela vem pedindo mais enquanto eu conto o que